Esta é a história de uma moça que um dia sem aviso Precisou ir ao dentista extrair o dente do ciso Meu amor, fique tranquila, juro que não vai doer Tira sua mão da frente pra que eu possa ver o dente e saber como fazer Tira sua mão da frente pra que eu possa ver o dente e saber como fazer Tira a mão da frente, tira sua mão, com a mão assim na frente Como eu posso ver o dente e colocar meu boticão Tira a mão da frente, tira sua mão, com a mão assim na frente Como eu posso ver o dente e colocar meu boticão Minha filha, tu tá assim com a gengiva muito dura E vou te contar uma história pra tu A raiz tá lá no chumbinho Meu amor, não seja boa Extração é coisa à toa Se doer um pouco agora, já depois de algumas horas você fica numa boa Se doer um pouco agora, já depois de algumas horas você fica numa boa Tira a mão da frente, tira sua mão, com a mão assim na frente Como eu posso ver o dente e colocar meu boticão Tira a mão da frente, tira sua mão, com a mão assim na frente Como eu posso ver o dente e colocar meu boticão Tira a mão da frente, tira sua mão, com a mão assim na frente Tira a mão, com a mão assim na frente, tira sua mão, com a mão assim na frente É preciso arrancar Toda moça tem um dente e um dia de repente é preciso arrancar Tira a mão da frente, tira sua mão, com a mão assim na frente Como eu posso ver o dente e colocar meu boticão Tira a mão da frente, tira sua mão, com a mão assim na frente Como eu posso ver o dente e colocar meu boticão Agora que você já se acostumou Você não vai ter mais medo do boticão direito